Boa tarde, a gloriosa paz do Senhor a todos. Tudo quanto for fazer antes de realizar a tarefa ou atividade, você irá realizar, porque não sei se você faça, peça orientação para Deus. Deus, eu posso ir, eu posso fazer essa atividade? Ou eu faço ou eu não faço? Pergunte para Deus que Deus vai te colocar, vai te responder na hora. Se não for na hora, Deus vai te esquivar desse perigo, em nome de Deus, porque o pecado te afasta do Todo-Poderoso. Em nome de Deus, quando eu digo esquivar, Ele vai colocar empecilhos para você não ir. No caso, você tem que ir para um local. Digamos, você vai ir a pecar. O que Deus irá fazer? Ele irá colocar uma outra atividade na hora urgente para você realizar. Em nome de Deus, creio, o Todo-Poderoso, o Majestoso está à tua frente. Está cuidando de você, está te aprimorando, está te colocando para poder chegar à estatura de varão perfeito. Creia, o Todo-Poderoso, o Majestoso quer te abençoar, quer fazer de você um grande homem, uma mulher de Deus, um grande varão, um grande varoa de Deus. Portanto, não se precipite. Espera no Senhor que Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus, creia, o teu milagre vai chegar. Para a honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.